Agora eu tô me sentindo bom, é maluco Dá pra casa, é louco? Tá nada, pessoal! Esta trollagem merece 250 mil likes, mano! 250 mil likes! Galera, o vídeo de hoje vai ser algo sensacional. Nós vamos trollar o Pi. Tá aqui todo mundo da casa ali. E aí? O Pi tava falando no telemóvel e foi lá pra cima, o pessoal tava até jogando Fifa aqui e tava um griteiro danado. Falei, vou, vai ser agora que eu vou começar a gravar. O que que consiste essa ideia da gravação, galera? A gente vai chegar perto do Pi, eu vou falar, nossa, eu tô muito gordo, não consigo dormir com a pessoa que eu tô dormindo, vocês não sabem quem é ainda, tá? Vocês vão saber pra futuramente, daqui a 3 anos. Mentira! E vamos falar com o Pi? O Venom não consegue mais dormir com a pessoa, ele precisa de uma cama só pra ele e nós vamos pegar a tua cama, vamos dar pra ele e vamos te tirar da casa. Só falei mais baixo, porque senão... Eu acho que eu acho que o Lago mesmo. Ele vai reagir. Sei lá, ele vai pensar que é mentira, porque ninguém ia no mundo expulsar o Pi da casa. O Pi é uma pessoa 5 estrelas, mano. Mas, mano, ainda mais com as cenas todas, mano. Com as cenas todas? Tipo, como é que tu vais dizer a cena da câmera? Como é que tu lhe vais... A cena da câmera? Ah, sim, que tal? Que tal? Tipo, como é que eu vou estar a filmar o Pi e ele vai tipo, isso é troll, estás a ver? Podes pra usar a câmera lá na câmera escondida, mano. E há as fases que vais pra usar a câmera. Porque senão ele sabe que estás a gravar. Eu vou lá, vou deixar a câmera em cima do lugar. Tipo, eu vou lá começar com ele. A câmera vai estar gravando e eu vou colocar lá, parada, em cima da da mesa do Windows. Ele tá no quarto com o Windows. Vou colocar lá, vou conversar um pouquinho com ele. E vou descer, galera. A câmera vai estar gravando. Aí depois vamos subir, todo mundo, lá onde o Pi tá. E vão falar, Pi, não vai dar, mano. Isso aí, tu vai ter que sair da casa. E vamos ver qual vai ser a reação do Pi. Eu acho que ele vai ficar bem triste, mano. Eu acho que ele vai ficar bem triste. Galera, eu vou subir agora. Eu vou virar. Eu vou virar o ecrão ao contrário. E vou deixar a câmera pousada em cima do... Vai subir todo mundo. Não vai subir o primeiro proporção de câmera, mas nós já vamos. Beleza. Mas tipo, eu coloco a câmera aí no quarto. Então, Pi, tá bom? Terem ver, né? Eu vou colocar no sítio de frente. Vou colocar no sítio de frente. Exato. O quarto dele, galera, é lá em cima. Lá no último andar. Ô, Cásio, eu vou te passar a câmera. Ok. E tu coloca ela num lugar escondido. Nós entramos todos, tu entra por último. Ok. E a câmera fica posicionada no tripé, né? Beleza? Vamos começar. Tudo começa. Beleza. Eu, eu, depois encaminho. Bora lá. Vou tirar um óculos pra dar uns químicos. Pi! Pi! Carroceiro, mano. Oh, posso? Posso? Não! Não! Evasão aqui já no teu quarto. Foda-se, o que é que se passa? Reunião, pô. Reunião. É... É um hospital, pô. Não, é um hospital. Um hospital?! É, entendi. É um hospital. What the fuck? Hospital o quê? Era um hospital nada. What the fuck? Sim, quem foi? Távamos... Lembras-te de a gente ter dito que já tava pessoas a mais aqui em casa? Pronto, eu vou logo ao assunto. Foda-se. Sim. Pronto. Que aí não vai buzzar, pô? Não. Não tô. É isto. E eu? Não, vocês estão gozando com essa... Não, a cena... Não, é só... Não pode ser. What the fuck? Não, a cena é tipo... Tu sabe que eu sou um cara bem grande, mano. Não dá vontade nunca dormir com outra pessoa. Tá, mas... Dormes na sala, mano. Nem como é que você... Mas eu tenho problema nas costas, irmão. Não vou estar dormindo na sala. Ah, eu dormo na sala. A cena é que o Venham vai para aqui agora e não... Já somos boés, pô. Mas a gente acordes e vai para a sala e já tem um gajo dormindo na sala, tipo... Nós também estamos a pensar em pôr o Nuno fora. Pô, vocês são muito maus a mentir, pô. Muito maus a mentir, pô. Para falar a sério, pô. Não, vocês são muito maus a mentir, pô. Não, é verdade. Já avisámos o Nuno e tudo. É verdade, cara. Liga lá o Nuno. Pô, já o avisámos e tudo, meu. Pô, o Nuno era para voltar hoje e ainda não voltou. É. É mesmo porque ele não vai voltar mais. É. Então, mas ele disse-me que voltava amanhã, pô. Vocês estão mais... Mas ele disse-te a ti isso. Deixa cedo, né? Ele disse-te isso a ti. Porque nós ainda não estávamos a decidir se tu ias embora ou não. É verdade. Isso é mentira, pô. A cena é que o Venham vai dormir na cama do Window e o Window vai passar a dormir na tua cama. E não há espaço para tu ias. Não é só isso. A cena é essa. É que a cena é que já estás no quarto do Window. Estás aí, tipo, já estás... Over crowd. Não, não entendo inglês. Estás brincando com a cena que é verdade. Ué, é surreal, mano. Estão a foda-se. Mudamos todos juntos aqui. A gente vai saber se tens um sítio para ir. Tipo... Agora não. Mas sempre é à toa. Não vou para nenhum sítio, mano. Tipo, isso é muito à toa. Mas na cena é que ele tem que dormir, pô. Teste é mesmo que ir embora. Ou então passas, tipo, sei lá, uma semana, tipo, noutro sítio e pronto. Depois a gente vê. Estás mesmo a falar a sério, pô. Estás mesmo a falar a sério, pô. Já me conheces, pô. Já me conheces, pô. Estou a falar a sério. Não tem ninguém aqui brincando, pito. É uma mentira. Nem estava todo mundo... Conversamos cedo. É uma mentira. Mas está descansado não é só tu. É... Tu e o Nuno. Exato. Mas quem sou eu e o Nuno? Tipo, what the fuck? Isso não tem nada a ver, mano. Por isso que agora virou tipo... É porque a sério, basicamente aquilo que vai acontecer é... O Venom vai ficar na cama do Windu. O Windu vai ficar na tua cama e vamos meter mais uma pessoa aqui em casa. Mais uma? Sim. Quem vai ser essa... Não, te vamos estar a dizer. Tu já não vais ter nada a ver com isso. É BR. Já não vais ter nada a ver com isso, mano. É uma pessoa que vem agora do Brasil, então é. É. A gente só quer saber se tens um sítio para ir. Tipo, a tar agora, alguma casa ou assim. Pelo menos durante uns dias. Pelo menos passar o meu sapato. Não sei se estou a falar para o meu ator. Ah puto, eu não acredito mais nessa merda. Ô Pio, se fosse ator, não via toda a gente. Vinha a dor e diz que eu soubesse para a lava. Puta, sem nem que vais ter a mim que acreditar. Eu e o Dark já recolhemos as tuas coisas do quarto e já tens as tuas malas lá na porta. Tu foste tirar as minhas cenas lá do quarto do gás, meu? Foi o Dark que disse para... Para a porta. Para tirar. Puto, mas está tudo arrumado. Tudo arrumado, então. Embala. Tem que... Pô, estou muito triste, puto. Ele está... Puta, a sério. Não, isso é mesmo a sério. What the fuck, puto? Isso é tipo de... Isso é mesmo a sério, puto. Não tem que levar os custos tênis a secar. Eu não sei se é uma coisa muito pesada e a gente está bem pronto com essa coisa. Tipo, de ir embora as caras. Olha, eu não acredito que tu está a fazer essa merda comigo. É sério. Não tem que levar aí. Desculpa aí. Foda-se. Eu mandei-me aqui com vocês e agora vocês estão como... Puta, ah, o Venom. Eu também sou um grande fã de Deus. Não tens culpa nenhuma, mano. Mas... Puta. É mesmo a sério? É mesmo a sério? Pessoal. Hum... Foda-se. Mas podem ficar com isto. Eu não vou para nenhum sentido. Vou para o Rui do Carrelo, mano. Mas vai precisar? Acho que está tudo. Não tens mais nada, puto. Puto, eu vou a sair. Eu não quero estar aqui. Não, aquela cena do Venom tem isto mesmo. Mas tens aquilo para ir? E aí? Hã? Porque eu não acredito que depois de tudo aqui a gente já passamos, gente. Foda-se, puto. Porque caio em esta merda. Nunca pensava certo. E o que vai do cara? É culpa não é minha nada. Tipo, eu não tenho problema nas costas, mano. Poca de fora. Poupi. Vai no cara, mano. Ele vai no cara hoje. Tu tens o cara nesse cara? Tu tá de quê? Pai, vai embora? Como, Pai? 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 Eu acho que ele sabe que nós estamos a gozar e também está a trollar connosco. Será? Eu acho que sim. Olha aí, ele está a trollar connosco. Veja lá, veja lá. Eu acho que é melhor acabar com essa brincadeira. Eu acho que ele está a trollar. Será? Eu acho que ele está a trollar connosco. Ele é escondido? Não, não, não. Ele está escondido. Não, não, não. Estamos todos a brincar. Estamos todos seus amigos. Esse é o gajo mais frio que eu tenho. Pai! 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 Desculpa, papai. Serpi, desculpa, mano. Vamos lá, pessoal. Vamos para cá. Pai! Sabe lá, ganda filha? Era só brincar para dentro. Venha lá para dentro. Taca o abraço. Não chores, filho, caralho. Não, panda lá para dentro. Ela foi boa agressiva. Ela estava atralada então. Ela foi boa agressiva, filho. Não, não, não. O filho parecia ganda, ganda homem e deixado. Não, filha, não. Vai embora. Eu pensava que ia mesmo embora. O que eu achei mais fixe, é tipo, ele estava indo embora por causa de mim e falou, eu sei que o Veno está bem, mas não ficou caraca, mano. Tu é surreal, moleque. Tu é surreal. Olha a câmera. 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 Não se brinca com isso, a sério. Agora estou no YouTube. É mal. E agora? Anda para casa logo? Está mal, pessoal. Esta trollagem merece 250 mil likes, mano. 250 mil likes. 300. O que tu achas? Eu? O que tu achas? Acho que o próximo a ser expulso faz sem tu. Filho da mãe. Já está todo feliz. Já ficou todo feliz. Já ficou todo feliz. Como é que vocês podem brincar para a câmera? Puta, e tu faz-te mesmo embora, cara. Puta, criou-me embora, mano. Criou-me embora, mano. Criou-me embora, mano. Pesada. Está a roupa do Pi dentro, mano. Eu não pude fazer essa merda, mano. Mas ganhei à toa. Grande trabalho. Encher a mala toda. Ele não sabe é que eu pus ali pedras dentro. Tadinho do Pi. Tadinho do Pi. Então, Pi, gostaste da trollagem? Pô, caralho. Pi, tu não tem que ficar bravo, sabe por quê? Vocês lembram que o Cásio e o Pi cortaram o meu cabelo, mano? Vai dar pra até hoje. É a vingança. É, é, é. Eu espero, mas não perdoa, mano. A ideia foi dúvida. Falei, foi ideia do Pi. Vou me vingar. Eu sei que tu foste quando eu te rejeitei tudo. Calma, não vai ficar assim, mano. Não vai, não vai. Esse foi o vídeo aqui, trolando o Pi. Galera, espero que vocês todos tenham gostado. Obrigado pela participação dos cumpris. Cara, muito bom atores, pecado. Fiquei com pena do Pi, mano. Eu tava com muita pena, mano. Sério, eu fiquei com o olho cheio d'água quando ele sentou ali na beira da calçada e começou a chorar, velho. Isso é... É forte, tipo... Mexe, mano. Mexe com a gente. Se você sentiu algo parecido, se emocionou vendo o Pi ali sentado, escreve aí. Eu me emocionei vendo o Pi sentado na calçada. Eu tenho certeza. Todo mundo se emocionou vendo o Pi sentado ali na calçada, tristinho, amuado. Pecado dele, tadinho. Galera, obrigado então a todos que assistiram. Um grande abraço a todos. Fiquem bem!